Vai fazer cagada ainda, vai fazer cagada ainda, eu tô com o caminho, não vai cagada ainda, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, ó E aí a galera celebra nas naves, nas madrugadas, escutando o som do DJ Wagner, aí a galera fala assim, peça no DJ qualificado, hein, senhor, vai ver